Bom dia a todos. A indecidência do Brasil foi reclamada no dia 7 de setembro de 1822, pelo então residente do país, Dom Pedro. Foi às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro fez a famosa declaração Independência ou morte, que inclusive está suindo da independência. Brava gente brasileira, ou de váter no servir, ou ficar em a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Assim, aprendemos que o nosso país, nosso estado, cidade e bairro tem sua própria história. Cada um de nós tem que faz a sua própria história. Pensando nisso, a escola Francisco Cardona está participando da 6ª Universidade de Língua Portuguesa, escrevendo o futuro, com o tema, lugar onde eu vivo. O aluno vencedor, que está representando a nossa escola, em nível municipal, é o Luiz Gustavo de Fábio de Barbosa. 15M9, Professor Ezequiel, que irá reclamar seu poema. Luiz. Esse é o meu lar. Na minha cidade tem parques bonitos para passear. Arthur Nogueira nunca vai deixar de ser o meu lar. Em minha casa tem um quintal bem grande para brincar. Tenho uma ótima cozinha para eu poder me alimentar. No meu quarto tenho uma cama muito boa para dormir. E na sala de estar tem TV para assistir. Tenho muitos brinquedos para eu sempre brincar. Também tenho meus pais para me acompanhar. Quando vou dormir, reço para Jesus toda noite. E peço para ele que sempre me abençoe. Bom, esse é o meu lar, muito lindo e maravilhoso. Espero que tenha gostado desse poema grandioso. Parabéns ao Luiz Gustavo e à Júlia, Alunos da Escola Francisco Cardona. Na sequência nós vamos convidar os alunos da Escola Vereador Professor Amado...